Então tá aí, nossa adianta aí, ó, cônicas por quê, tá? As seções cônicas são curvas obtidas pela intersecção de um cone, cônicas, circular reto de duas folhas como num plano. Então tá aqui, ó, definição circunferência quando o plano, ela é um plano que corta, chama-se anticlépsida, quando ele é fechado. Quando o plano corta perpendicular ao cone, tá? Ao E, o cone, que é a base. Perpendicular ao cone, tá? E paralelo à base. Quando ela é parábola, quando o plano for paralelo a uma geratriz, a geratriz do cone, já é a elipse quando o plano for oblíquo ao eixo e não paralelo à geratriz, então nem outra, tá bom? Fechou aí a hipérbole quando for paralelo ao eixo do cone, maravilha, tá? Então tá aí, a gente vai estudar, então, parábola, elipse, pela ordem elipse, parábola, depois hipérbole. Então tá bom. Dentro do estudo aí, a gente vai começar com a elipse, tá? A elipse a gente já estudou, a gente já sabe mais ou menos como é que funciona. Então a gente vai colocar aquela definição dela, dados a um plano alfa e dois pontos fixos da F1 e F2, pertencentes à alfa, chamamos de elipse o foco, de focos F1 e F2, lugar geométrico dos pontos P. Aquela que é a de samba das... Olha lá, tá aqui embaixo pra você ver, ó. Tá aqui, ó. Tá? Então a gente tem esse cara aqui, ó. Olha lá. A soma das distâncias que são constantes. Beleza? Então, beleza. Vamos só entender isso daqui rapidinho pra gente poder chegar na conclusão. Aquela aqui é a definição que a gente passou pra vocês ali, na comecinha da aula, que foi você pegar dois prévios, né? O F1 e o F2 sendo prévios. E aí a gente conseguia determinar pra ele uma esticada no fio, né? Olha lá, tá vendo com o lápis? A gente estica no fio. E aí chega aquela conclusão que sempre a soma vai ser igual. Bom, agora aqui é importante pra gente ver, ó, tá? Que é esse cara aqui. Então vamos dar uma voltadinha aqui rapidinho. Tá? Esse cara é importante. Ele diz assim, ó. É o lugar geométrico de uma elipse, tá? E a gente precisa lembrar deles, ó lá. O A1 e o A2. Então se a gente pegar aqui, você vai ver aqui o A1. Você vai ver aqui o A2. Beleza? Então a gente tem esses dois caritinhos aqui. A distância entre eles é a 2A, tá aqui pra você. Tá bom? Jóia? A gente tem também aqui a distância focal, tá? Eu vou até colocar pra você se lembra. A gente colocou em verde. Eu vou colocar aqui, ó. A distância focal aqui é o C. Beleza? A distância focal aqui é o C. Maravilha? Depois a gente tinha aqui também a próxima, que seria... Vamos colocar aqui em azul pra você. A gente teria... Vamos colocar mais bonitinho, como a gente fez lá o A. Seria aqui, tá? Que é a distância do maior eixo, tá? Depois a gente tinha aqui... Esse cidadão aqui, que é o B. Que é a distância do menor eixo, que a gente chamou de B. Beleza? Aí não tem segredo. A gente já trabalhou com isso daqui. Note que eu tinha aqui o B, tá? Eu tinha aqui o C, mas o A ficava aqui, ó. Nessa região. E aí é o seguinte. Vamos ver só a explicação pra gente entender o porquê disso tudo aí, tá? Seguindo o bonde aqui, vamos ver lá. A gente tem essa definição dos eixos, dos vértices e do foco. E agora a gente vai definir algumas coisinhas aqui, ó. Olha só. Ele fala aqui pra gente assim, ó. Observe. Qual o valor dessa constante? Você está dizendo que a distância entre qualquer ponto da elipse aos focos é o mesmo? A soma dos dois sempre é a mesma coisa. Mas quem é esse cara? Ele disse que é 2A. Só que ele vai provar pra você que é 2A. Então vamos tentar entender rapidinho pra que você use isso, de repente, em alguma questão que possa exigir isso de você. Então tá lá. Tá aí uma constante. Então se a gente está olhando ali, ó. Ele colocou o ponto P, essa definição, tá lá. A gente tem o ponto P aqui, a gente tem o foco aqui, o foco aqui. Lembrando que a distância entre os dois somados tem que dar sempre o mesmo resultado. Tá bom? Vamos dar uma olhadinha como é que ele chegou a fazer essa conclusão que é 2A. Que aí fica legal de você entender também. Bora lá então. Seguinte, ó. Ele vai fazer uma coisa que a gente faz muito em matemática. É simplificar a situação. Olha o que ele faz aqui, ó. Ele coloca pra você o ponto, né. No caso aqui, o meu F. Aliás, o meu P. Ele coloca em cima do A. Olha aqui, ó. Em cima do vértice do eixo maior. Beleza? E aí é o seguinte, ó. Se você dar uma olhadinha aqui no exercício, você vai ver aqui a distância do F1 de PF1. Cadê o P? Até aqui do PF1. Do PF1, que é esse cara aqui, ó. Todo até aqui. Seria então aqui esse cidadão que é o meu C. Beleza? Esse cidadão aqui, ó. Tá? De P até F1. Seria esse cidadão aqui que seria... Opa, deixa eu ver devagarzinho aqui que eu tô vacilando, ó. De P até F1 seria aqui o A. Tá vendo, ó? Do A, beleza? Do A mais o C. Tudo bem, ó? É do A mais o C. E a distância do P ao F2 seria esse cara. Esse cara seria o A todo menos o C. Tá aqui, ó. Essa é a definição que o cara falou pra gente. Portanto, a soma das duas tem que dar um resultado. Que resultado é esse? Então, se a gente parasse pra ver, é o seguinte, ó. A distância 1 mais a distância 2 tem que dar, sei lá, um X da questão. Vamos colocar aqui, ó. Tem que dar uma distância, uma constante. Vamos colocar aqui uma constante K, que a gente gosta de K. O que que deu a distância 1 mesmo? A distância 1 mesmo deu A mais C. A distância 2 deu A menos C. Que tem que dar esse K. Se a gente olhar, você vai perceber que esse K vale 2A. Então, tá aí, ó. A distância de dois pontos dá sempre pra gente, então, 2A. Que fique bem claro. A distância entre P e o primeiro foco mais P e o segundo foco tá sempre 2A. Lembrando que A é o semieixo, a metade do eixo dos vértices, do maior eixo. Do maior eixo. Beleza? Seguindo, então, aqui, vamos ver o que mais a gente tem pra provar pra vocês aí. Lembrando que essa demonstração é bem de alguns exercícios. Já utiliza, geralmente, esse tipo de situação aí. Tá bom? Vamos lá, então? Um pouquinho mais pra frente. A gente tem aqui, ó. A soma é de uma constante. Então, a gente já provou aquele cara. Vamos dar uma olhadinha aqui, agora? O que é que eu tenho aqui? Dá uma olhadinha aqui. Ele diz o seguinte. Em particular, perceba na figura abaixo que a distância de B2F2 é igual a A. Deixa eu ver aqui, ó. Distância de B2, que é esse estadão aqui, ó. A distância de B2F2 é igual a A. Pois, aí vamos ver se isso é verdade, porque a gente viu lá, o cara colocou. Olha, a distância de B2F1, tá aqui, ó. B2F1, que é essa daqui. Beleza? Mais a distância de B2F2, tá? Vai dar a distância do meu ponto P. Se eu colocar o meu ponto P aqui, a distância, lembra que sempre vai dar 2A? Esse aqui seria a minha distância 1 e esse cara é a minha distância 2. E a soma da distância 1 com a distância 2 dá 2A. Portanto, esse cara é isósceles, porque essa distância é igual, né? A altura divide em duas partes iguais. Portanto, esse cara vai de A. E aí eu tenho o Pitagorex aqui, ó. Esse Pitagorex tá aqui embaixo. É isso que ele tá demonstrando pra gente, ó. Tá? A², então são as coisas que a gente tem que guardar. Duas coisas que a gente viu, a soma das distâncias da 2A. E agora que o A² é igual a B² mais C², a gente viu isso lá na nossa aula. Beleza? Maravilha. Seguindo aí rapidinho, a gente tem mais uma situaçãozinha. Vamos ver se a gente consegue chegar mais pra frente aqui um pouquinho. E a gente vai ver aqui, olha só aqui, tá? Ele colocou pra gente o seguinte, ó. A distância do ponto P é um ponto genérico, a gente já falou sobre isso, né? Vou mudar a corzinha aqui pra gente poder ficar mais, dá pra ver mais legal. Então, ele falou assim, um ponto genérico, jóia, da elipse. O foco é menos C, a gente já percebeu que a distância focal é C. Maravilha. E por definição, a gente viu isso daqui. Além disso tudo, a gente tem que A² é igual a B² mais C². Maravilha? Vamos lá, o seguinte, vamos pegar essa definição, tá? Que a gente colocou aqui, que é a definição dela. Olha só. Ele diz assim, a distância de 1 mais o outro é 2A. Muito bem. Qual é a distância de PF1, tá? Então, se você lembrar de distância de ponto, o ponto P é um ponto genérico, XY, tá? O F1, estando em cima do eixo, ele é chamado aqui de ponto menos C. E até aqui, olha, ele colocou aqui pra gente, ó. Tá? Menos C, o F1 é menos C e zero. Menos C e zero. O F2 é C e zero. A distância é só fazer aqui, ó, variação, tá? X menos menos C, Y menos zero e assim por diante. Ele pegou e montou aqui pra gente, ó. Olha como é que ela ficou. A distância desse mais a distância desse é igual a 2A. Fechou? Aí, o seguinte, peguei esse 2A, que tá novo, tanto que eu tenho duas raízes. Eu não posso elevar o quadrado aqui desse lado. Por quê? Porque justamente tá somando. Eu vou pegar esse cara e vou jogar pra lá, ó. Vai ficar esse cara sozinho aqui, ó. Tá vendo? Então, X mais C ao quadrado e Y ao quadrado é igual a 2A. Muito bem. Fechou? Beleza. Então, o que eu vou fazer aqui agora? Vou dar uma olhadinha nesse cara, olha o que me sobrou aqui. Eu vou passar pra próxima ali pra gente ver o que é que a gente vai resolver. Eu tenho que eliminar essas raízes, né, cara? A gente já fez isso aí, ó. Vamos eliminar as raízes ali, ó. Saca só o que eu tenho aqui. Eu tenho desse lado, esse daqui, que veio de lá, esse também. Olha o que eu fiz. Eu vou elevar o quadrado aqui, ó. E vou elevar o quadrado aqui. Fechou? Elevando ao quadrado, eu vou cortar a raiz desse cara. Vai sobrar só ele que tava lá dentro. Jóia? Esse cara aqui, por ter o sinal de menos, eu não posso, em hipótese alguma, elevar o quadrado. Choverá, como a gente costuma dizer, em hipótese alguma. Então, eu tenho que fazer produto notável disso aqui. Olha só. O produto notável dessa linguiça toda. Esse seria o primeiro cara e esse é o segundo, tá? E um menos aqui. Seria um cara menos outro quadrado. Beleza. Desse outro lado aqui, a única coisa que eu poderia fazer, realmente, ó, é desenvolver esse cidadão. Quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro pelo segundo, mais quadrado do segundo. Depois eu acrescento o y ao quadrado. Já desse lado, a mesma coisa. Quadrado do primeiro, duas vezes o primeiro, que é 2a. Então, 2 vezes 2, 4a. Vezes o segundo, que é esse cara. Então, ele é o segundo. Mais o quadrado do segundo. Tá aí, ó. Fechou? Vamos ver o que dá para cortar aqui. O cara cortou, ó. Já deu uma cortada legal. x ao quadrado, y ao quadrado. Corta com y ao quadrado lá. Corta com x ao quadrado aqui. Bom, o que sobrou desse lado? Desse lado sobrou 4x vezes 6. Desse outro lado, olha a desgraça dessa pirosca, dessa raiz de novo. Para eliminar a raiz, é igual a gente fez. É só elevando ao quadrado, tá? Então, o que eu posso fazer aqui, ó? Eu posso pegar esse cara e levar para lá. Ele fez uma coisa mais legal, que ele simplificou por 4, ó. Tira o 4 daqui, tira o 4 daqui, tira o 4 daqui, ó. Tá bom? Beleza? E aí, eu passo esse cara para o lado de lá. Ficou o xc menos o ao quadrado. Olha lá. Só que ele fez o contrário, jogou para cá. Por quê? Porque esse cara é negativo, é ruim, né? Tá certo ele. Joga esse cara para lá, ficou positivo. Lembra que eu simplifiquei o 4, né? Ficou o ao que multiplica essa linguiça toda. E esse cara é tinto. De novo, acabou o problema da minha raiz. É o seguinte, cara. Vamos elevar ao quadrado dos dois lados, ó. Elevo ao quadrado aqui e elevo ao quadrado aqui. Fechou? Elevando ao quadrado, o A vai ao quadrado e esse 2 eu corto. Olha lá. O A vai ao quadrado e o cara que está dentro da raiz vem para cá. Só elimina a raiz. Agora, desse lado, vem a linguiça de novo. Vem lá. O quadrado do primeiro menos duas vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Fechou? Vamos para a próxima folha para a gente ver o que é que ele fez ali daí por diante, né? Então, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Esse cara chegou aqui. Chegamos naquela partezinha. Está um ao quarta que aquilo apavora qualquer pessoa. Vamos ver aqui. Olha só o que aconteceu aqui, tá? Eu tenho o A na quarta desenvolvido aquele cara. Ele deu uma ajeitadinha aqui para a gente. E olha só. Ele só chuveirou, ó. Chuveirou, chuveirou, chuveirou. Foi conhecido como propriedade distributiva da multiplicação. Chegou nesse cara. E ele botou que deu para cortar. Esse cidadão com esse cidadão. Deu quase uma ajeitada. Sobrou esse, sobrou esse, sobrou esse, sobrou esse e sobrou esse. Deixou aqui embaixo. Está aqui, ó. E aí, cara? Olha só um negócio. Aqui parece muito quadrado do primeiro. Esse aqui também parece. Quadrado do segundo. Esse aqui também parece quadrado. Todo mundo parece quadrado aqui. Olha o que ele fez aqui, ó. Ele colocou ao quadrado que tem, aliás, ele colocou o x ao quadrado em evidência. Ou de evidência, ó. Eu tenho o x ao quadrado aqui. Vou tentar até mudar de cor para você entender o que eu fiz aqui, ó. Olha só o que ele fez. Ele chegou aqui, ó. Vamos pôr um vermelhinho para você se ligar. Olha só. Ele viu que tinha um x ao quadrado aqui e um x ao quadrado aqui, ó. Tá bom? Passou esse cara para lá e achou, colocou em evidência o x ao quadrado. Daqui, ó. Beleza? Sobrou, então, esse cara aqui junto e ele jogou esse outro para lá. Até porque tem a sobrando na parada lá, ó. Tudo bem? Fechou? Maravilha. O que ele fez aqui, ó? Só colocou em evidência aqui, ó. Porque eu tenho o a ao quarta e ao quadrado. Colocou ao quadrado em evidência. Viu que ele não mexeu aqui, ó. Beleza? Colocou esses caretinhos aqui. Fechou? Posso cancelar esse cara com esse? Não. Você não pode trocar esse cara com esse. Tá? Por quê? Porque esse cara está somando com alguém. Esse cara está multiplicando. Então, eu não posso cortar. O que a gente vai fazer aqui, então? Você vai fazer o seguinte, cara. Olha só que interessante que ele falou. Você lembra que a gente tinha que a ao quadrado igual a b ao quadrado mais c ao quadrado? Se eu jogar o c para lá, eu fico com a menos c ao quadrado igual a b ao quadrado. Olha aqui, a menos c ao quadrado. Vai virar b ao quadrado. Esse cara vai virar b ao quadrado. Então, lá, b ao quadrado, x ao quadrado. Não mexeu no outro. Ficou a ao quadrado, b ao quadrado decimado. Beleza? E aí vem a grande jogada dele, que é isso aqui, ó. Ele dividiu todo mundo por a ao quadrado, b ao quadrado. É como se ele fizesse assim, ó. a ao quadrado, b ao quadrado. a ao quadrado, b ao quadrado. a ao quadrado, b ao quadrado. Resposta, ele chegou nesse cidadão, que é a nossa equação reduzida, né? Equação reduzida da minha eleição. Beleza? Cara, que massa, né? Agora você já sabe de onde vem a equação reduzida aí. Fechou? Tá? Lembrando sempre que a gente tem ali aquelas opções de algumas interpretações de cara. Por exemplo, o x sempre abaixo aqui do eixo maior. O y sempre abaixo do eixo menor e sempre igualado a 1. Beleza? Tá? Isso acontece sempre? Não, isso vai acontecer só porque está em cima do eixo. Tá bom? Olha lá, ele dá essa explicação pra gente aqui. Olha lá, senhor. Caso o eixo maior do y estivesse sobre o eixo y, a gente tem que colocar o y em cima do a. O x em cima do b. Beleza? Sempre a gente tem que colocar o a ao quadrado. O a sempre, porque o a é medida do eixo maior. Sempre em quem ele é paralelo. Paralelo. Maravilha? Fechou? Então a gente tem essa situação aí. Pra definição pra vocês, se é y ou assim, o cara é maior paralelo a x, portanto, o a tem que ficar em cima do a. Se ele for paralelo a y, portanto, ele tem que ficar o a ao quadrado em cima do y. Fechou? Então, temos aqui a razão, a razão é uma divisão, a excentricidade. A gente já viu isso aí, a excentricidade, que é c sobre a. Tá? Tá aqui, ele colocou aqui pra gente, a gente já sabia disso, né? Que a excentricidade é c sobre a. Ela mede o quanto a elipse é achatada, ou arredondada. Olha só. A excentricidade, quando ela é redonda, é zero. E ela vai aumentando, aumentando, ela chega no máximo mínimo, onde ela some, vira uma reta. Tá bom? Então, a tua excentricidade, cara, ela sempre varia de zero, tá? De zero até um, até menor que um, porque um ela já vai virar reta ali. Pode ser assim? Fechou? Beleza, pura. C sobre a. Então, a gente tem algumas fórmulasetas aí pra gente decorar. Beleza, pura? Vamos seguir rapidinho aqui, e aí a gente tem algumas outras considerações pra fazer aqui. Excentricidade a gente já viu. Tá aí, ó. Pode-se demonstrar que a medida da área, isso é que é importante, a gente não chegou a ver. É uma coisa que nunca caiu, mas numa dessa a gente tem que estar esperto. Olha a área aqui, ó. O que é isso aqui mesmo? Do eixo maior, tá? O semi-eixo do maior, isso aqui do eixo menor. Beleza? Então, tá, olha só, que a tua área é só multiplicar por π, ó. A tua área é π que multiplica o semi-eixo maior e o semi-eixo menor. Quem sabe a gente não use isso mais pra frente aí. Beleza? Caso a elipse não esteja, não esteja, ela não esteja centrada na origem, a sua equação assume uma das formas a seguir dependendo do seu eixo maior paralelo ao eixo x ao eixo y, respectivamente. Tá lá, ó. x menos x de vértice, aqui todo mundo sabe, a gente já decorou ela aqui, ó. É x menos x de vértice, ou y menos y de vértice, igual a 1. Lembrando, se for paralelo a y, tá? O eixo maior ou paralelo a x. Fechou? O xc seria, então, o x do centro, né, da minha parábola. Então, da minha parábola, ó, da minha elipse. Não tem segredo, a gente vai trabalhar com elas aí. Fechou? Isso aí, elipse, pra gente trabalhar. E na Proavit, a Bélica, e um desse aí pra vocês também. Beleza? Tá? Feito isso, tem algumas coisinhas interessantes pra gente ver aqui. Olha só que legal, tá? Deixa eu ver se a gente tem aqui. Aí. Olha só que massa aqui, ó. Exercício 1, ó, no gráfico, deixa eu mudar aqui, porque tá tudo em vermelho. Vamos fazer um azulzinho aqui. Olha só, o gráfico que melhor representa a equação ax² mais x² é igual a b. Bom, lembre-se que a gente tem que trabalhar com x², tá? A gente tem que trabalhar, e aqui tem que ser igual a 1. E se eu fizesse um negócio parecido assim, ó, vamos colocar assim, ó, ax² mais by² é igual a ab. Fechou? Olha só, eu poderia tentar pensar na seguinte possibilidade, tá? Ele jogou aqui pra gente, vamos ver se a gente consegue montar pra você esse cara. Olha só, vamos desmascarar aqui, porque aí a gente ganha um pouquinho mais de tempo. Apagar aqui um pouquinho. Olha só o que ele fez aqui. Ele ia colocar o ab, é o que ele fez ali. Olha só o que ele fez, ó. Ele simplesmente dividiu todo mundo por, olha lá, ó. Ele dividiu todo mundo por ab. Então, ele dividiu aqui por ab e dividiu aqui por ab. E dividiu aqui por ab, também tem que fazer com todos ao mesmo tempo. Tudo bem? Beleza? Então, olha só o que eu tenho aqui, ó. Esse cara aqui, ó, seria então a com a corta, que ficou x² sobre b. Mais y² sobre a igual a 1, que a gente tem que sempre igualar a 1. Beleza? Joinha. Esse caretinho aqui, ó, olha só o que ele colocou, assim, ó. Que raiz quadrada de b² elevado ao quadrado, isso aqui é um módulo, né, já que é uma distância. Raiz quadrada de 1 elevado ao quadrado é módulo. Então, a gente vai ter o seguinte, ó. A gente já sabe que, inclusive, raiz de a, a raiz de a é maior que a raiz de b, porque a gente está trabalhando com esse cara maior que 1 aqui, tá? Ele falou o seguinte, ó. Com a maior que b, ele deu pra gente com a maior que b, ele sabe que, né, a raiz de a também é maior que b. E, portanto, o denominador de y² é o maior que o denominador de x². Ou seja, ela está no eixo paralelo ao eixo y, tá? A gente já percebeu que o centro dela é zero, zero. Beleza pura? E a gente tem que dar aí até pra gente colocar alguma coisinha, como sendo a aqui, como a aqui, como b aqui, cb aqui. Legalzinho, né? Então, é só você ter colocado aqui, ó, dividido por AB, justamente pra colocar igual a 1 aqui, ó. Essa é a jogadinha do exercício. Beleza? Fechou? Vamos no próximo ali pra gente fazer junto aqui. Vamos ver como fica. Vamos ver aqui. Próximo exercício. Ele é bem complicadinho aqui, ó. Na Copa do Mundo, voltará a ser realizado na América do Sul, após 36 anos, já que a Argentina sediou. É a época da Copa do Mundo do Brasil aí, tá? E aí ele vai falando aqui, ó, 18 cidades candidatadas, blá, 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 entretanto, dimensão do que a Argentina sediou, não, 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 não. Uma exigência, então vamos pegar daqui, ó, uma exigência para que as cidades candidatas devem crescer é que melhore a sua infraestrutura de trânsito. Em Natal você vai conseguir novos viadutos, então tá, viadutos, entre eles, que está sendo esquematizado em figura abaixo. Uma estrutura em forma de semi-elipse, metade no elipse. Ah, entendi, cara, é que aqui ela faria uma elipse, ó, tá bom? Tá bom. E daí? Uma semi-elipse de um vão de 40, olha, o vão dela é 40, então a gente já está sacando que é 20 para lá e 20 para cá. E se você está ligado, esse é o teu A1, esse cara aqui é o teu A2, portanto, conclusão que o teu A vale 20. Muito bem. E a flecha, a flecha é o que sai de uma elipse, de uma circunferência, tá? E ela atinge uma das cordas, é isso aqui, ó, e essa flecha aqui ela forma 90 graus. Beleza? Então tá bom. Maravilha, tem esse caretinho aí, ele falou o seguinte, uma placa de altura, aqui 10, ó, a flecha, ele colocou que é 10, aqui a flecha, essa aqui, ó. A flecha aqui é de 10, que ele deu. Deixa eu ver que você colocou assim onde que é, uma flecha medindo 10, que vai no centro, tá bom. Aí ele falou assim, uma placa indicando a altura H deve ser fixada antes do viaduto para informação do usuário. A indicação da placa deve apontar na medida de conta, ele quer esse cara aqui, tá? Então vamos tentar montar, esquematizar, o que é esquematizar na telemática? É fazer o desenho, tirar da história e colocar ele em forma de geométrica. Triângulo, quadrado, império, y, essas coisas aqui. Vamos ver como que a gente pode fazer isso, cara, aqui, depois da leitura, o que a gente pode resolver com ele. Vamos lá? Fazendo, esquematizando todo ele aqui, ó, vai ficar um negócio mais ou menos assim, ó, tá aqui, ó. Olha só o esquema, tá? 10, que é a corda, portanto, esse 10 vai ser o seu B, tudo bem? Aqui vai ser o seu B, a gente já sabe que o meu B vale 10, o meu A vale 20, muito bem. E eu tenho aqui justamente esse cara, que é a altura que eu quero saber quem é, tudo bem? Eu tenho 10 aqui, eu tenho 10 para cada lado, aqui 20, aqui 20, aqui, e essa daqui 10, essa corda também forma 10. Jó, a equação cartesiana seria essa daqui, então, né? Que seria a equação reduzida que a gente fala, seria essa daqui, ó. Esse daqui seria o A ao quadrado, já que ela está paralela ao X, e esse daqui é o B ao quadrado, já que está paralela ao X, vai para o Y. Muito bem, olhando para essa daqui, ó, olha só o que a gente vai ter. Este ponto aqui, ele colocou, ele substituiu aqui esse X, ó, porque isso aqui é um ponto da elipse. E esse cara é um ponto da elipse, tá? Que é justamente o que eu preciso saber, ó, tá? Como é que eu vou saber quem é esse cara aqui, ó? Exatamente esse cara que eu quero saber. Mas eu sei que neste ponto aqui, eu tenho esse cara valendo 10. Tudo bem? Então, o X do meu ponto vale 10, ó, ele colocou o 10 aqui. 10 ao quadrado, fechou? E aí ficou só o Y para você calcular, que deu aproximadamente 10 raiz de 3 sobre 2, deu ali 8,5 que é a altura do que a gente está procurando. Interessante, ele pegou o A, pegou o B, que a gente tinha achado lá, né? O A a gente já sabia que era 20, o B a gente sabia que era 10. Ele substituiu na equação, tá? Depois substituiu o ponto que ele tinha dado aqui, ó, beleza? Ele disse que esse cara aqui eu não sei, mas como isso aqui é uma corda com os dois lados, ele forma 10 aí. Beleza? Pura? Fechou. Muito bom exercício. O que mais? Vamos ver se a gente tem mais um de elipse ali, senão a gente já fecha já para você fazer os outros exercícios que tem pela frente. Esse daqui é um pouquinho complicadinho, eu vou deixar para a próxima para a gente fazer, que ele envolve mais que um corte dentro do cone, então vai ficar complicadinho para você aí. Beleza? Jóia? Vamos para frente aqui. Esse aqui é interessante, ó, olha só. Voltando ali, só para você entender o exercício, ele diz assim nesse exercício, ó. O escudo de um time de futebol é formado por uma elipse de centricidade de 4 quintos, olha só o que ele deu para a gente ali, ó. Esse centricidade, ele diz que é 4 quintos, tá? Se você dividir 4 por 5, isso dá 0,40 por 5, dá 8, portanto aí, centricidade é 0,8. Tudo bem? Cujo eixo menor, cadê a elipse aqui, cara? Esse daqui, esse aqui é uma circunferência, eu estou vendo aqui dentro, né? Vamos colocar aqui, esse aqui é uma circunferência. Maravilha, eu tenho essa elipse aqui, ó. O escudo de um time de futebol é formado por uma elipse de centricidade, cujo eixo menor mede 6, tá? O eixo menor mede 6, o eixo maior, ele falou? Não. E duas circunferências concêntricas e tangentes a essa elipse. Então, tá, eu tenho essa daqui, tangente interna, e essa tangente externa, a elipse, com mostrada a figura abaixo. Considere que a área da região limitada pelo y, ó, ele deu de grátis pra nós, tá aí, ó, deu de grátis que a área é π, AP, sendo A em centímetros, o comprimento do semi-eixo maior e B de um semi-eixo menor. Então, ele tá dando só, falando pra gente aqui, ó, sendo A o eixo maior e B sendo o eixo menor, isso a gente já sabe que tá aqui embaixo também, ó, pra você ver. Nesse contexto, é correto afirmar que a área da região achurada. Porra, aí é fácil, né, velho? Ou não? Deixa eu ver assim, ó, área da região achurada. O problema aqui, eu vou saber o seguinte, eu tenho que calcular a área da região grande, tá? Menos a elipse, mais a área da região da circunferência menor. Beleza? Então, vamos lá e vamos ver o cálculo desse cara aqui, ó. Na sequência, como é que ficou esse cara ali? Vamos embora. Olha lá. Então, olha só. O eixo da menor, vamos colocar aqui, ó, que a gente vai precisar definir, ó. O eixo da menor é B, beleza? O eixo da maior é A. E aí, você fica fácil, tá? Eu tenho A valendo 5, por quê? Porque eu tinha lá, se eu não me engano, eu tinha dado pra gente a excentricidade, que era C sobre A, né? A excentricidade, que era C sobre A. Ele deu isso aqui, que era 0,8, beleza? Ele deu o C? Não, o C ele tinha dado, né? Deixa eu ver lá, mas se ele tinha dado o C. Essa é a excentricidade. Deixa eu só lembrar, porque eu não lembro se ele tinha dado o C. Vamos ver aqui, ó. Ó, tá aqui a excentricidade, é C sobre A, beleza? Ele tinha me dado aqui, o que mais que ele me deu? Ó, eixo menor vale 6, tá? Cujo eixo menor vale 6. Se o eixo menor vale 6, a gente vai trabalhar com o quê? Com esse B valendo 3. Tudo bem, ó? Beleza? Então, bora lá. Eu tenho aqui... Vamos apagar. Olha só o que a gente tem lá. O meu eixo, o eixo menor vale 6. Então, o meu B, meu B tem que valer 3? Tá lá, valendo 3. Fechou? O meu A eu não sei, tá? Aliás, ele deu lá, né? E aí, se eu tenho o B, então fechou. Tá ali, ó. Beleza? Meu B vale 3. Ele disse que o eixo menor vale 6. Tá explicando aqui. Muito bem. Na verdade, sobrou o C e sobrou o A, que o B você tinha. Beleza? Só que o C, a gente pegou lá na excentricidade, né? Lembra lá? Que a excentricidade é C sobre A. Então, eu tenho que E, que é 0,8, é C sobre A. O A passa pra lá multiplicando. Eu tenho que 0,8 vezes A é igual a C. Você vem aqui no lugar do C e coloca 0,8 vezes A. Fechou? Tá lá. Vamos ver se você descobriu que o A vale 5. Maravilha? Área do círculo maior. Círculo maior é o A. Pi é R ao quadrado, que é o A. Menos, área da elipse. Área da elipse é Pi, A, B. E depois, raio da menor, Pi, R ao quadrado. Então, 3 ao quadrado, resposta 19. Muito bom exercício aí. Fechou?